Quem é essa mina que chega para hipnotizar? Na quebrada e a máscara biçada Tem naись de anteos Tem naise de anteos Tem naase de anteos Quem é essa mina que chega para hipnotizar? Na quebrada e a máscara biçada Tem naise de anteos Tá tudo passa, causa problema, cabelos longos com arco morena Fala bonito, gosta de resenha, mesmo não querendo, é nova cena Quem tem essa mina, chega para hipnotizar Na quebrada é a massa bizarra, tem naipe de artista Dica ou tá sossegada, que é cool de cinema pra ir balada No Facebook ela se destaca, os moleque solteiro quer ela De capa não tinha ninguém dava nada, mina estranha, que mina zoada A mina cresceu, se desenvolveu, quem criticava por ela hoje baba Nasce quando passa, sempre chama na atenção Se amarra e beija na boca, também gosta do cifrão Vai atrás do que quer, não precisa de homem não Os cara se pergunta e fala, é muita perfeição Quem tem essa mina, chega para hipnotizar Na quebrada é a massa bizarra, tem naipe de artista Chega final de semana, banca formada, tá tudo a pampa De sampa, copacabana, mais conhecido como terra do sampa Não tem origem carioca, mas tem um sampa nos pés Já colocou as amigas pra fazer na pré logo um topless Comprou um biquíni novo, a maquiagem deixa os cara louco Já não queria isso, mas fazer o que se tem um lindo corpo Olharam por uma vez, na sequência olharam de novo Será que ela veio de um bairro nobre ou se é do morro? Quem tem essa mina, chega para hipnotizar Na quebrada é a massa bizarra, tem naipe de artista Quem tem essa mina, chega para hipnotizar Na quebrada é a massa bizarra, tem naipe de artista Tá de dia a dia, tá de dia a dia, tá de dia a dia Tchau